Feliz pelo momento que estou vivendo dentro do Botafogo, mas lógico, sem os companheiros isso aí não seria possível, então eu sou muito grato a todos, porque sem eles não seria nada. Lógico que a gente trabalha, procura estar sempre atento ali para os detalhes, porque quando chega no jogo a gente pode estar ajudando os companheiros e o Botafogo. Vários jogos do Botafogo aí no Campeonato Paulista, o torcedor ficou muito chateado, muitas vaias aqui no estado de Santa Cruz e muitas vezes você era o único que saia aplaudido, o time inteiro vaiado e o pessoal só gritava seu nome. Por quê? Olha, eu acho que cometemos algumas falhas durante o Campeonato Paulista, isso aí é visível até porque nós brigamos contra o rebaixamento, mas a equipe se recuperou a tempo, eu acho que todos ali conscientizou da importância que era para permanecer na primeira divisão, então eu acho que a partir do momento que todos os jogadores teve a ciência disso, eu acho que nós começamos a reverter o quadro, tanto que a gente conseguiu livrar o Botafogo do rebaixamento. Então eu acho que agora é vida nova, eu acho que campeonato diferente, situações diferentes, mas que nós temos que estar atentos para não cometer os mesmos erros que foram cometidos no Paulista. Quando você começou a jogar bola, quem era o seu ídolo? Meu ídolo? Ah, tinha uns três aí, tinha Zete, Marcos, o próprio Dida. E hoje você se espelha em algum goleiro aí do futebol mundial ou não? Olha, a gente vê bastante, eu acho que eu ainda fico com esses que eu aprendi a admirá-los desde a infância e tem algumas coisas que eu procuro até colocar em prática, né? Então eu acho que eu me espelho bastante no Neneca, né? Para que eu possa aí estar conseguindo estar sequência no trabalho e na minha carreira. Mas lógico que tem excelentes goleiros aí, tanto brasileiros como internacionais. Eu acho que isso daí a gente sempre está olhando, está se espelhando ali para que a gente possa estar colocando em prática, né? Porque é sempre bom estar inovando. O que, por exemplo, você colocou aqui? Olha, a gente admira muito hoje os estilos dos goleiros, né? Hoje os treinadores têm procurado muito sair jogando com os goleiros. Então acho que isso é muito importante. Acho que depois da Copa que teve no Brasil, acho que o próprio Neuer, né? Acho que deixou um legado aí bacana que é possível você utilizar mais o goleiro com os pés ali para você sair jogando. Então a gente tem recentemente aí uma equipe do Aldax que utiliza muito isso daí. E o próprio Corinthians também às vezes procura fazer muito. Lógico que tem que ser com treinamento, com aprimoramento para você estar sempre bem ali para não cometer falhas. Danéca, você fez um campeonato paulista e de uma forma sempre exigido, né? Você participou de forma positiva. Sempre muito exigido e sempre participando de forma positiva. Para a Série C agora do Campeonato Brasileiro. Você espera uma folguinha ou a pressão vai continuar? Você vai ter que ficar, continuar fazendo milagres? Não, acho que nem eu falei, né? Teve até uma certa parte aí do Campeonato Paulista, como vocês mesmos frisou. Foi bastante exigido, mas lógico, né? Que graças a Deus eu pude estar ali e conseguir contribuir de alguma forma. No final, a equipe entendeu, acho que pegou o espírito da competição ali, onde deu uma certa tranquilidade. Então, acho que para a Série C, nós já estamos bem cientes das dificuldades que nós vamos encontrar. Temos procurado aprimorar muito, né? Para que não chegue nos jogos, você, de repente, cometa muitos erros, né? Então, porque às vezes você comete muitos erros, o goleiro acaba sendo exigido. Mas eu estou tranquilo, eu estou em prol do grupo. Lógico que eu quero ajudar da maneira possível. Se puder trabalhar menos, melhor, até porque você corre menos risco de sofrer gols. Então, acho que todo mundo está ciente quanto a isso. Mas, se precisar, estou aqui disposto para ajudar o Botafogo em mais uma competição. Veneca, você disse aí que vem um campeonato difícil pela frente, mas muitos torcedores já acreditam no Botafogo entre os quatro classificados. Mas, a gente acompanha muitos clubes da Série C disputando a Copa do Brasil. Vimos aí o Iperango de Erechim se classificou, o Juventude também tirou o Curitiba. Nós temos aí também a Portuguesa, mesmo sendo eliminada pela Vitória, fez bons jogos, tanto no Canindé como lá na Bahia. E do outro grupo também, tem o Fortaleza que eliminou o Flamengo, tem o River, o Botafogo disputando a Copa do Brasil. O que você fala sobre tudo isso? Olha, é uma competição difícil. Como todas são, acho que nós conseguimos o acesso ao ano passado, o título, lógico que com muito trabalho, com muita dedicação. E agora vem a Série C. Eu acho que nós temos que dar continuidade no trabalho que nós já começamos no ano passado. Lógico que são situações diferentes, campeonatos diferentes. Mas os adversários são muito difíceis. E acredito que seja muito mais difícil que a Série D. Então, acho que nós temos que estar bem cientes quanto a isso. Temos que procurar nos aprimorar e adequar o mais rápido possível na competição, para que você possa conseguir os resultados. Lógico que é jogo a jogo. Acho que não adianta a gente ficar pensando em classificação, se a competição nem começou ainda. Então, acho que o primeiro objetivo, o primeiro adversário, se chama Mojimirim. Aí nós vamos na sequência. Porque nós sabemos que o campeonato é difícil. Então, nós temos que ir jogo a jogo. Fala dessa experiência sua aí, de... Pela União Barbarente. Você já foi campeão da Série C, né? Conhece muito bem a competição pelo jeito. Não, sim, sem dúvida. Lógico que já se passaram algum tempo. Muitas coisas mudaram, mas o futebol só tem inovado. E, como eu frisei antes, eu tenho procurado inovar junto, porque é o que pede. Então, acho que... Lógico que hoje você tem muito mais recursos do que em 2004, quando eu fui campeão. Mas sei também que é das dificuldades que você tem de viagem, de adversário, de campo. Então, nós temos que superar tudo isso. Acho que, no momento, eu fui feliz, fui campeão. E agora, por que não, de repente, lógico, com toda humildade, repetir esse feito. Acho que nunca é demais sonhar.